Conversa com o meu povo A vossa proteção recorremos, Mãe de Deus Celebramos a Assunção de Nossa Senhora De fato a Virgem Imaculada Preservada e imune de toda mancha da culpa original Terminado o curso da vida terrena Foi elevada ao céu em corpo e alma E exaltada pelo Senhor como Rainha Para assim se conformar mais plenamente com o Seu Filho Senhor dos Senhores e Vencedor do Pecado e da Morte A Assunção da Virgem Maria É uma singular participação na ressurreição do Seu Filho E uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos A Mãe de Jesus, assim como glorificada já em corpo e alma É imagem e início da Igreja Que se há de consumar no século futuro Assim também na Terra Brilha como sinal de esperança segura E de consolação para o povo de Deus Ainda peregrinante Até que chegue o dia do Senhor Vamos ao livro do Apocalipse Abriu-se o santuário de Deus que está no céu E apareceu no santuário A arca de sua aliança Então apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida com o sol Tendo a lua debaixo dos pés E sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas Um só é o Cristo total Cabeça e corpo Filho único do único Deus nos céus E uma única mãe na Terra Muitos filhos e um só filho Pois assim como a cabeça e os membros São um só filho Assim também Maria e a Igreja São uma só mãe E muitas mães Uma só virgem E muitas virgens Ambas são mães E ambas são virgens Ambas concebem virginalmente do mesmo Espírito Ambas sem pecado Dão à luz uma descendência para Deus Pai Maria imune de todo o pecado Deu à luz a cabeça do corpo A Igreja para remissão de todos os pecados Deu à luz o corpo da cabeça Ambas são mães do Cristo Mas nenhuma delas pode Sem a outra Dar à luz o Cristo total Por isso Nas escrituras divinamente inspiradas O que se atribui de um modo geral A Igreja, Virgem e Mãe Aplica-se particularmente A Maria E o que se atribui especialmente A Maria, Virgem e Mãe Pode-se com razão Aplicar de modo geral A Igreja, Virgem e Mãe E quando o texto se refere A uma delas Pode ser aplicado Indistinta e indiferentemente A uma e a outra O texto que trouxe agora É dos sermões Do bem-aventurado Isaac Abate do Mostreiro de Estela No século XII Que beleza Maria Mãe Igreja Mãe Todas as graças recebidas de Deus Se transformam numa grande responsabilidade E a Virgem Maria Oferecida por Deus como sinal precioso Aquela que é vista como modelo Do que a Igreja há de viver Para o anúncio do Evangelho ao mundo Foi feita servidora e mãe solicita Acompanhando todos os cristãos Em sua peregrinação da fé Olhamos para Nossa Senhora Serva e Mãe Quando a fé professa que Maria Foi elevada ao céu em corpo e alma Quero afirmar A imensa dignidade da humanidade Criada por Deus Não para a perdição Mas para a salvação E para a plenitude da vida Na eternidade Tudo que é humano Foi obra do próprio Deus E destinado a realização das pessoas Não há qualquer coisa Que deva ser desprezada E jogada fora Pois todas as realidades humanas Foram pensadas por Deus Para contribuírem A felicidade A Assunção de Nossa Senhora Oferece esta preciosa lição Que traz consigo Um olhar de otimismo sadio Diante das realidades desta terra Passando pelo mundo Os cristãos não precisam julgar nada fora Nem descartar as realidades terrestres Antes Cabe assumir dentro do plano de Deus Todas as coisas E todas as possibilidades De fazer o bem A Virgem Maria Já chegou ao cumprimento da meta A que todos somos chamados Temos uma mãe no céu Aqui na terra Foram atribuídos a Maria Muitos títulos Com os quais a mesma Maria de Nazaré Do Magnífica de Belém De Caná Da Cruz ou do Cenáculo Na Sagrada Escritura É reconhecida, amada e imitada Pelos povos de todos os tempos Muitos destes títulos Celebrados na solenidade da Assunção Essa certeza Nos faz chamá-la por títulos Ligados aos lugares E acontecimentos Com que a sua devoção cresceu E se consolidou Ela é aparecida Pela imagem encontrada Entre nós, na Amazônia É Senhora de Nazaré Pela experiência religiosa Aqui nascida Para os que buscam apoio Ela é amparo da fé Chamada também Nossa Senhora do Pilar Pois debaixo de seus pés Se encontra um pilar sólito Da profissão das verdades da fé Diante das batalhas da vida É chamada Nossa Senhora das Vitórias Para ensinar-nos a rezar É do Rosário a Virgem Maria Em Fátima O Lourdes No Santuário de Asnagora Xostokova, na Polônia Onde se venera a Virgem Negra Nossa Senhora acompanha As vicissitudes da história dos povos Torna-se Nossa Senhora da Esperança O Mãe do Belo Amor Rainha da Paz E outros tantos títulos Que se encontram Naquele que repetimos Todos os dias Na Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Depois de termos proclamado O nome do bendito fruto De seu ventre Jesus A Ladainha de Nossa Senhora Projeta em Maria Nossos anseios mais profundos Quando a chama Dentre outras invocações Espelho de Justiça E queremos a Justiça Sede da Sabedoria E buscamos ser sábios Causa de nossa alegria Ou busca apoio e conforto Daquela que é reconhecida Como Senhora Saúde dos enfermos Refúgio dos pecadores Consoladora dos aflitos E auxílio dos cristãos Tudo isso Porque Maria Passa na frente Já chegou A realização do plano de Deus Tornando-se cada dia Sinal seguro da graça E de salvação Para todos nós Além disso Cada alma fiel É igualmente A seu modo Esposa do verbo de Deus Mãe de Cristo Filha e irmã Virgem e mãe fecunda É a própria sabedoria de Deus O verbo do Pai Que designa ao mesmo tempo A igreja em sentido universal Maria no sentido especial E cada alma fiel em particular Eis o que diz a escritura E habitarei na herança do Senhor A herança do Senhor É na sua totalidade a igreja Muito especialmente a Maria E de modo particular A alma de cada fiel No tabernáculo do seio de Maria O Cristo habitou durante nove meses No tabernáculo da fé da igreja Habitará até o fim do mundo E no amor da alma fiel Habitará pelos séculos dos séculos Aqui também Este magnífico texto Do bem-aventurado Isaac Abade do mosteiro de Estela No século XII Irmãos e irmãs Celebramos a Assunção de Nossa Senhora Celebramos a certeza De que não estamos neste mundo por acaso Temos um ponto de chegada E Maria vai à nossa frente Para que sigamos Com toda disposição e fidelidade O seu exemplo E contemos com a sua intercessão Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Um final de semana Carregado de iniciativas De realizações No meio do povo de Deus Deus seja louvado por isso Na manhã deste sábado A alegria Da festa De São Tarcísio Padroeiro dos servidores do altar Às nove horas da manhã Sai a procissão Dos acóltos e coroinhas Da igreja de São Francisco Os capuchinhos Que se dirige À paróquia De São Pedro e São Paulo No Guamá Onde às dez horas Tenho a alegria de celebrar Como faço cada ano A festa de São Tarcísio Deus seja louvado Por estas figuras Importantíssimas na liturgia Em nossas paróquias Queremos hoje ter Os servidores do altar Acóltos e coroinhas Acóltos e coroinhas De todas as paróquias Acompanhados daqueles casais Que nas paróquias Recebem a responsabilidade De serem assistentes De serem assistentes Destes coroinhas Estes casais São muito importantes E por isso Os sacerdotes Devem encaminhá-los Para estarem juntos Com estes coroinhas Em todas as iniciativas Que são tomadas Em benefício deles E de sua formação Hoje é 15 de agosto Nós celebraremos Às 19 horas A Santa Missa Na qual darei O Ministério Do Acoritato Para os candidatos Da nossa Escola Diaconal Santo Efrem A Escola Diaconal Prepara o grupo De 70 Futuros Diáconos Que serão ordenados Na Vigília de Pentecostes Do próximo ano Já no clima De preparação Do 17º Congresso Eucarístico Nacional A Santa Missa Será na Igreja do Carmo Estava prevista Para a Catedral Mas houve Algumas dificuldades Da parte De organização Da parte técnica Na Catedral E nós transferimos Para a Belíssima Igreja do Carmo Que aliás Enche os olhos E o coração Quando as pessoas Entram ali E ali participam Das celebrações Sejam bem-vindos Os nossos 70 candidatos Da Escola Diaconal Com as suas Respectivas esposas Os seus familiares E todo o povo Que participa Dessa celebração Nesta Missa Do dia da Assunção De Nossa Senhora Celebrado em Vigília Hoje Nós temos também A presença De Dom Bernardo Bispo de Óbidos Que estará comigo Também Dando Esse Ministério Diacóditos Para os candidatos Da Escola Diaconal Hoje Tenho também A gratidão A Deus Porque eu Completo 42 anos Da minha Ordenação Sacerdotal Peço a todos Vocês Que rezem Comigo Louvando A Nosso Senhor Por tudo aquilo Que Ele realizou Malgrado Todas as limitações Todas as minhas Fraquezas Mas tudo aquilo Que Ele realizou Em minha vida E que realizou Sei Que fez muita coisa Também através Do meu ministério Mas só A Deus Chegue a honra A glória A gratidão O louvor Por tudo aquilo Que aconteceu Nestes Já 42 anos De ordenação Sacerdotal E nós Começamos hoje Uma contagem Regressiva Daqui a um ano Nós Teremos a abertura Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Semana passada Foi de uma Série de reuniões Com as várias Comissões que estão Trabalhando Na preparação Do Congresso Eucarístico Nacional Deus seja louvado Nós confiamos Na providência E eu quero Me recomendar A você Meu irmão Minha irmã Para que se disponha A colaborar Conosco Temos que realizar Esse Congresso Numa fase Tão difícil Do nosso país Fase de pouco dinheiro E despesas Muito sérias Que temos que enfrentar Então nós Precisamos contar Com a colaboração De todos As pessoas As instituições As empresas As pessoas Que podem dar Ideias A respeito Dos meios Que precisamos Alcançar Para a realização Do Congresso Eucarístico Nacional Graças a Deus Temos encontrado Muitas respostas Positivas E tenho a certeza Confiando na providência Que encontraremos Todas as respostas E colaborações Necessárias Para realizarmos Este grande Congresso Eucarístico Nacional Deus seja louvado Por isso Enfim Nós nos despedimos Com tristeza Pela saudade Mas com alegria Pela missão Assumida Pelo nosso Querido Dom Teodoro Mendes Tavares Na quinta-feira Faltou-me a Condição emocional De fazer Grandes despedidas Quando ele Terminou de levar A sua mudança Da minha casa Amanhã Eu estarei com ele Em Ponta de Pedras A diocese De Ponta de Pedras Saiba que ganha Um grande tesouro A nossa Arquidiocese de Belém Quer entregar Sabendo que Como diocese Mãe De toda a nossa Província Eclesiástica De Belém Ela tem essa função De maternidade Em relação As outras Dioceses As outras igrejas Nós entregamos O que temos De muito bom Um bispo Formado Na espiritualidade De sua congregação Os padres Espiritanos Um bispo Que fez uma Experiência Magnífica De dedicação Ao povo de Deus Nesta Arquidiocese de Belém Todos já perceberam O quanto Me custou Quando eu soube Da transferência De Dom Theodoro Mas ao mesmo tempo Lá dentro do coração A certeza De que Estes primeiros anos Esta Iniciação A vida episcopal Feita por ele Na nossa igreja Nós todos Aprendemos juntos Ele Eu O povo de Deus Os padres Todos nós Aprendemos juntos E foi de verdade Uma presença E um testemunho Impressionante A serviço Do povo de Deus Em nossa Arquidiocese de Belém Eu dou graças A nosso Senhor Peço a você Que reze comigo Agradecendo a Deus E pedindo as luzes Do Espírito Santo Para essa nova etapa Do Ministério Episcopal De Dom Theodoro Mendes Tavares Algumas pessoas Me perguntaram Arquidiocese Terá um outro Bispo auxiliar Logo após A nomeação De Dom Theodoro Quando foi publicada Pela Santa Sé A sua nomeação Para a Ponta de Pedras Como Bispo Coadutor E amanhã Ele toma posse Nessa sua função Assim que aconteceu isso Eu encaminhei Através da Anunciatura Apostólica No Brasil Uma carta Ao Santo Padre Pedindo A nomeação De um outro Bispo auxiliar Para que Junto a mim E Dom Irineu Nós continuemos O trabalho De serviço Ao povo de Deus Em pouquíssimo tempo Nós perdemos Um Porque entregamos ao céu Dom Vicente Zico E o outro Porque foi nomeado Bispo Coadutor De Ponta de Pedras Como Nossa Senhora E São José Que tiveram que aprender Que tiveram que aprender muito Sabendo perder Nós temos a certeza De que Deus não nos abandona E que Ele nos concederá Logo, logo Mais um Bispo auxiliar Para a Arquidiocese de Belém Eu louvo a Deus por isso Confio Exatamente nessa disposição No coração aberto Do Papa Francisco Que vai ajudar-nos Enviando-nos Mais um Bispo auxiliar Para essa Arquidiocese A partir de agora Muita oração Muito pedido a Deus Para que Logo tenhamos Um novo Bispo auxiliar Para a nossa Arquidiocese de Belém É a nossa família de fé É o nosso serviço Ao Evangelho Que precisa ser levado adiante A certeza De que Nós não podemos parar A igreja Não pode interromper O seu trabalho evangelizador Nós temos uma Mestre Muito grande Nesses dias Reunido com o Conselho Presbiteral Da nossa Arquidiocese de Belém Nós identificamos Três novas áreas Que serão paróquias Proximamente E sei que existem Outras áreas E outros desafios Muito importantes Mas ao mesmo tempo Nosso Senhor Vai dando Esses presentes Para nós Sabermos cuidar Do povo de Deus Os sacerdotes Que chegam Daqui até O meio do ano que vem Nós temos Quatro ordenações sacerdotais Temos possibilidade Temos possibilidade De mais congregações Sacerdotais Congregações religiosas Para trabalhar Conosco Temos uma série De possibilidades Que se abrem E eu quero louvar A Deus por isso Nosso Senhor Nos abençoa Acompanhando-nos Com a força Do seu Espírito E com a proteção Segura Da Virgem Maria A quem invocamos Neste final de semana No título Da sua Assunção Gloriosa ao céu Amanhã Domingo Na parte da manhã Todas as nossas Atenções Se voltam Para a Ponta de Pedras Retornando de Ponta de Pedras Eu celebrarei A noite A Santa Missa Da Assunção De Nossa Senhora Na paróquia De Jesus Bom Samaritano Na festividade Aniversário Da dedicação Da Igreja De Jesus Bom Samaritano Que é a festa Patronal Desta paróquia Bonita E nós estaremos aí Se Deus quiser Celebrando Com todos vocês Este bom povo Da paróquia De Jesus Bom Samaritano A partir da próxima semana E até o final do mês Padre André Teles Fará este programa A conversa Com o meu povo Porque eu participarei A partir de segunda-feira E até a outra Quinta-feira De um encontro De bispos No exterior E retornarei No dia 27 Para retomar Todas as atividades Todos os trabalhos De nossa Arquidiocese Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 2º Todos osาย No exterior Todos os